E aí, fala galera, beleza? Aqui eu vou te falar, eu vou pegar o Hellblazer Trazendo a quinta parte deste fodástico jogo The Weave Fan Lás profundezas, idealmente Mesmo produtor aí de Resident Evil O aclamado Resident Evil Já sei que tem Tem um híbrido aqui Uma mescla de zumbi com Camaleão Achei Sumiu de novo Na mira Eu dei uma alpada Na Precisão Quando você pega essa Essa geleia da qual eu chamo de Nutella esverdeada Nutella God Menta Aí você vai melhorando A performance do Sebastian Castellanos Vamos adentrar Esses quartos medonhos Aqui E a quem fale que esse Game não Essas risadas macabras Você é louco Sai daqui E a quem fale que esse Esse jogo Não rendeu O que é estranho Porque esse Jogo fez sucesso Ele vendeu 3 milhões de cópias Na sua primeira semana Então um jogo que vende 3 milhões de cópias Na sua primeira semana Não pode Sequer de ser chamado De um jogo fracassado Até porque Ótima qualidade Textura Uma coisa que peca Sim É o enredo Talvez deve ser Por isso que Eu acredito que A partir do 2 Do Yvon Fendous É que a galera vai Pegar todo Vai criar um vínculo Com o jogo Assim como foi com Resident Evil Se é que vai lançar Eu torço que sim Porque foi um Excelente game E Eu costumo falar Que foi uma tábua De salvação De uns tempos para cá Ele e O aclamado Outlast também Então vamos lá Dar uma procurada aqui Temos umas Cabeças de boneca Aqui de Annabella Toda uma Ambientação Macabra Sinistra Essas chaves aqui É muito importante Vamos botar fogo Aqui também Nesse rato Vai que ele libera Alguma coisa Para dar uma Uma alpadazinha O criador é Shenji Mikami Criador de Resident Evil Também Um, dois Criadores de Resident Evil Também Um dos criadores De Neu e Fem Já tem um Mesclado aqui Também Um híbrido Esse castelano Está muito Bom de mira Você pode ver Que a maioria Dos games Tanto filme De terror Investe muito Em cenários Como Milharais Milharais Quase que não sai Agora Manicômios Hospitais Tudo Tudo Esses cenários São de praxa Para quem Curte Filmes Sabe do que Eu estou falando Filmes de terror No caso Temos aí Colheita Maldita Olhos Faminto Tudo Filmes Ligado A Milharais O próprio Outlast Da qual falei Aqui Também Tem um cenário De manicômio Que parece que O Outlast 2 Vai ser lançado Também Numa Ambientação Da qual Estou falando De humilhar Uma plantação A gente Viu o trailer Lá Tomando a força Aqui Nós pegaremos Uma Nutella Gosmenta Desverdeada Se eu não Estivesse No modo Survive Até que Dava um tiro Aqui Na cabeça Desse boneco Ali Mas as coisas Aqui Já são Muito Escassas Então Não vou Aqui Tem munição Para escopeta O que É muito Bom É necessário Vir aqui De fato Mesmo Tem que pegar Um pedaço Do cartão Aqui Para passar Para o outro Lado Então Assim É necessário E Essa quinta Parte Aqui Se você Souver Passar Ela Sabe Onde fica Os itens E tudo Mas Você Termina Mais um Aqui Dessa vez Ele me pegou Você termina Ele Praticamente Em uma hora É bastante Extensa Aqui Eu já Estou Ficando Preocupado Na hora De Upar Esse Vídeo Porque Realmente A minha Internet Não é Muito Boa São Só 5 Gigas Então Já Sabe Né E a gente Fica na esperança Aqui De Quando Colocar Fogo Né Nesses Nesses Monstrinhos Aqui Né Nesses Zombis Misturados Aqui Mistureba Só Né Fica na esperança De sair Algum item Mas A chance É Quase Nula Quase Zero Estou Meio Perdido Aqui Já Deu Pra Perceber Né Mas É Pra Cá Lembrando Que Estou Jogando No Riot Tá Galera E Estou Usando O Pra Gravar Aqui O Action E Eu Estou Botando Também Na Qualidade Alta Então Se Dê Umas Travadinhas Aí É Por Bem Pra Ficar Um Vídeo Feed De Digno Né Esqueci o nome Desse Personagem É Ruvik Né O Vilão Mas Se Não Me Engano É Ruvik Eu Já Já Passei Aqui Eu Já Cheguei Nessa Parte Aqui Tá Já Passei Ela E Posso Dizer Que A Coisa Vai Ficar Digamos Interessante Por Por Porque Começa A Parte Dos Puzzles E Se Você Realmente For Um Desatento Né Porque É Só Você Olhar Para A Parede E Lá Você Vai Verificar A Figura Que Condiz Com Botão Que Você Deve Apertar Por Exemplo Nós Chegamos Aqui Tem Uma Flor De Lotus E Uma Outra Flor Qualquer Você Olha Para A Parede Tem Uma Caveira Olhando Para Flor Um Girassol Não Sei Então Qual É Que Você Tem Que Apertar Desenho Mesmo Macabros Aqui Então Vamos Lá Porque Se você Apertar Errado Também O Espeto Ao invés De Espetar A Pessoa Que Está Em Cima Dessa Dessa Mesa Pelos Buracos De Você Vê Você Que Vai Morrer Se Você Apertar Errado A Ideia Ali Foi Que Causa Uma Certa Aflição Quando Você Não Sabe Vai Pela Primeira Vez Até Que Cria Mas Depois Você Sabe Como Estou Sabendo Agora Só Curtir De Boas Ali Nós Temos A Imagem De Um Neurônio Um Pedraço De Neurônio Com Dendritos Ou Seja Não Só O Neurônio Isolado Nós Temos Ali Também O Fio Que É O Dendrito Que Liga Faz A Conexão Com Neurônios Parte Com Cérebro Então É Desse Lado Com Certeza Sai Um Sangaré Danado Ali Nada Nada Aqui Nós Chegamos A parte Onde Tem Um Cérebro Algumas Roldanas Imagem De Roldanas Ali Aqui Está Dizendo Que Tem Formato De Cruz E Uma Caída Para Esquerda Então A gente Verifica Ali Só Pode Ser O Que Da Própria Esquerda Direcionado Direcionado Para Esquerda E Na Parte Da Esquerda E Morre Mais Um Indivíduo Da Qual Nós Não Sabemos Pode Ser Ter Um Easter É E Não Sei Deve Fazer Alguma Coisa Para Ver Quem É Não Sei Que Joguei Todas As Partes Mas Parece Conforme Você Vai Passando De Fases Vai Se Estendendo Cada vez Mais Não O É Lembrando Também Que Essas Travadinhas Que Dá Também É Pelo Fato De Eu Ter Traduzido E Ter Baixado A Tradução Da De Um Site Que Se Chama Tribble Gamer Lá Tem Algumas Traduções Então Essa Tradução Não Faz Parte Do Jogo Então Me Que Às Vez Entra Em Conflito E Dá Essas Travadas Se Não Me Engano Esse Aí O Policial Joseph Que Tava No Na Parte Número 1 Do Game E Estamos Reencontrando Com Convida Aparentemente Agora Parece que Estava No Meio Que Sendo Cultivado Num Limbo Amniótico Uma Coisa Goste Mentale Só Você Olhar Ali Para A Banheira Vamos sair Aqui Eu faço Uma sacada Aproveita Esse óleo Aqui No chão Se liga Só No que Eu vou Fazer Espero Que Funcione Agora Veio A A Zumbizada Ali Tá Com Fogo Aqui Me Queimo Também Faz Parte Se O Último Esse Puto Não Se Queimou Nossa Não Morreu Isso Aí É Uma Boa Uma Nutelinha Aqui Uma Nutelinha Verde De Contar É Extenso Essa Quinta Parte Aqui Pensei Em Fazer Algumas Alguns Cortes Pra Ficar Meio Dinâmico Só Que Eu Falei Não Algumas Pessoas Podem Utilizar Pra Poder Tá Passando De Fase E Tudo Mais E Não Ficaria Legal Lembrando Lembrando que Esse canal É um Legítimo Canal Isso vai Viver Então A gente Tem um apreço Por Cada jogo Com Esse Belíssimo Jogo Deu Viver Fim Isso Parece Sofisticated Por 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 Estou atrás. Vamos ver se eu posso desarmá-lo. O que é isso com esse som? Eu pensei que era algo eletrônico. O que é isso com esse som? Eu não sei o que veio por mim. Eu não estava sentindo bem, mas... Bem, dá para ver que tem alguma coisa implantada nele, que entra em conexão com o Rurwick. Pode ver que Sebastian ficou meio desconfiado. Bem, agora vou me preparar aqui. Porque o negócio vai ficar muito do sinistro. Nós precisamos de mover. Digamos que não está bem ajustada. Então eu meio que me atrapalho com as bombas e acabo me acertando muitas das vezes. Então eu não utilizo essas granadas meio que... Lembra assim, mas granada meio de segunda guerra mundial, né? Vinha muito naquele jogo Call of Duty. Então vamos lá, vamos implementar aqui barra de saúde. Vibração da corrida. Barra de saúde, né? Caríssima. Várias Nutella gasta. Precisão também muito importante. Sobrou 600. Acho que não vale não. É somente, vamos embora. Vou dar um save aqui porque pode acontecer... N coisas... Como já aconteceu nesse jogo, né? A gente está jogando metade da... Da fase que eu estava jogando, hein? Travou e eu perdi o jogo. Então esse save aqui eu já estou ligado aqui que eu tenho que... Nunca esquecer de dar o save. E... É agora. Otra o jogo. Tanto tempo. Isso nove. Isso é tipo algum abandono aqui. Tenta um momento. Isso é um novo grau. Acho... Tá parada elerain gamutamente. E começou Vamos pegar a shotgun aqui Pra cantar na cara desses malditos Meio que vou me calar agora Pra me concentrar um pouco aqui Que o negócio fica muito embaçado Vou dar uma revisada aqui Pra não gastar toda a munição da shotgun Porque eu não me lembro de ter Eu não estou vendo Pelo cenário Muita munição né De shotgun Esses caras correm muito Vai meu fôlego todo aqui A estamina Tem que dar uma upada ali no Da próxima vez No impacto É um vesgo Ela não morreu Essa vaca Isso está ficando difícil Eita Falhou o botão aqui, mano Não fui nem eu não, hein Machadinha, machadinha, cadê? Deu tempo não A groselha pra todo quanto é alado, né Tem que dinamite Acho que tu vai morrer, hein, Kid Porque o negócio aqui tá embaçado Sebastião, eles estão above us Cara, eu não lembro de ter matado ainda Uns carinha que vem de máscara Lembrando meio que Aquele jogo de PS3, né Twist Metal Muito top, por sinal, né Twister Metal PS3 Eu não sei se lançou Vocês fizeram um remaster Do Twist Metal Cuidado, eles têm dinamite Tem mais uma ali em cima Beleza, explodiu Oi, oi É isso? É isso? Eu acho que ainda tem algo ali Eu falei pra vocês A fase, agora que veio, ó Esta fase É osso É muito Comprida Tô concentrado aqui no jogo, tá, galera? É isso que eu não tô falando Porque... Complicado Não caiu, gordão? Que até é foda mesmo Cara, o cara é pra um gordo Corre muito Olha só Acho que ele comeu muito Essa de Nutella verde Aí ficou desse jeito Parece com um personagem Do Twist Metal Twister Metal Esqueci o nome, cara É o palhaço Não tem outro palhaço A não ser o... O que tem... Usa o carro do sorvete Esqueci o nome dele Putz Ficar devendo Se eu tivesse com uma barra cheia Se eu tivesse upado Aí eu estaria... Ferrado agora Estava perto Você deve vir e ter uma olhada Então... Flecha elétrica vai ser muito importante A gente ir pro Boss O Boss Parece uma tarântula Cheia de patas Medonha Fora que você tem todo o trabalho Pra quebrar uma caixa E ela não tem nada dentro Então por que ele estava ali Eu não posso pegar a coisa aberta Eu acho que tem outro panel de controle Aqui Estamos correndo de tempo Onde estão esses câbles? Eu vou ir Diga-me o que fazer Eu acho que tem outro panel de controle Aqui no seu espelho Então se ele explodir Pode... Ele mais a pólvora Dando dano do cacete Aqui tu não se preocupa Passa direto Até mesmo Pra não perder tempo Lá com a Kidman Depois ela está Também não deixa esse cara de dinamite Tacar em você não Senão ele embaça O que ele joga Estoura o escadeado Também daqui Então você tem que ter cuidado Nessa parte aqui Total Só um pouso fácil Em cima 22 e embaixo 5 Ok 22 no top E 5 no bottom E aqui 20 no top Joseph! Kidman! Bem, eu pensei que estava errando o nome dela, mas... Eu estava aqui na dúvida, eu estava falando Kidman, Kidman, Kidman para lá, Kidman para cá, eu falei caramba, será que o nome dela aqui já comprovou-se? Eu não sei se no modo normal aqui, oferece mais itens né, deve oferecer, falta lembrar aqui que nós estamos jogando no modo survival, ou seja, acima do normal, uma dificuldade acima do normal e... Não é que é dificuldade, é claro, por aí os itens serem mais escassos, então assim, fica mais difícil, mas é mais pelos itens mesmo. Tentando, eu estou chegando! Ah! Ah! Eita, travadas! Então aqui, essa parte aqui importante, você tem que ser rápido, queimar... Taca fogo num, taca fogo no outro... Que você assim vai ter menos trabalho, e vai ser feliz, com certeza! Bala de Shotgun... Gelega, Rosmenta, Nutella... O cara até tá com uma força ali, o cara é do PT... O PT está desgraçado! Tá com uma força ali, comunista! Comunista. O cara fica todo melado ali. Olha o homem que é de chuva. Parece que a porta está fechada do outro lado. Sebastião, talvez possamos levantar isso o suficiente para Kidman ir para baixo e abrir o outro lado. Nós estamos contando com você. Tudo bem. Vamos continuar. Eu gostaria de ir. Ok, seguiremos aqui. E você vê que está muito sossegado. Significa que algo irá acontecer neste momento. Essas partículas de poeira lembram muito The Last of Us. Não sei se ele teve inspiração para isso. Não sei se ele. Outra uma das portas. Outro espelho aqui. Muitos espelhos quebrados. Deve ser por isso que a sorte dele não deve ser muito boa. Aí temos aí a Tatiana, dente sujo. Tatiana, escove seus dentes, por favor. Cara, não acredito. Peguei uma Nutella. Agora vou pegar outra. Vamos ver aqui. Cara, outro... Não. Puts, não peguei uma bala de escopeta. Seria muito bom aí. E seguiremos, né? No início você tinha que dar a volta toda. Passar pela Tatiana, dente sujo e... Seguir, né? Agora pelo menos está dando essa brecha aqui. Não sei qual é a diferença de fazer isso. Tô falando no sentido de... Deixar agora e no início... Não. Ué. da... com serleza. Eu... Para isso... Então--" tem que estar chegando com nós desecido aí agora e por aí não está matando. A capacidade de pente não é importante, ainda mais agora que a gente vai enfrentar um boss, um chefe. Então a gente pega aqui a besta. Não, a eletricidade. A gente usa aquele material que a gente encontrou lá na sala, faz uns dois dardos. Joga um aqui perto desse latão. Esse barril aqui de gasolina, de diesel ou qualquer coisa inflamável que você pense. E outro ali, no meio, porque naquele vermelhão, ali na ponta, vai nascer a maldita. Então, nossa, a maldita come bomba. Começamos bem. Deixa eu dar uma queimada nela aqui no meio. Ó. Boa. A gente vem aqui pro... Pro toaster. Dá uma tostada nela. Olô. Groselias saindo do chão ali, né? Aonde é que tá o... O dardo de eletricidade tá ali na ponta. Eu já fico ali nas pretas só pra poder dar um tiro no latão, né? Espera a maldita vir aqui. Bora, minha filha. Tanta espata aí, anda devagar. Ó, atirou na... Atirou na... Atirou ali pra frente. Caraca, pegou nela. Boa, 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 moleque. Esse cara é bom. Acho que mais uma... É o suficiente ali. A gente vai dar uma tostada na cara dela e fica de boas. A gente vai dar uma tostada na cara dela. Tá ali, ó. E... Matamos, galera. Foi-se o boss. Vamos ver quanto vai deixar aqui de Nutella gozimento. Arrasoável. E alguém agora me dá um mapa aqui porque eu tô meio perdido, tá? Não sei se ia aparecer aqui. Perdidaço, mano. Nossa, mãe. Desce aqui? Eu não sei. O que é o toaster, né? Agora tem uma menininha aqui. Virou uma torradinha. Só passa manteiga. Ali pra onde a gente adentrou. Só que era ilusão, né? Uma ilusão de ótica. Enfim, é uma doideira muito louca. Ah, esse corredor lembra. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixe aquele like. Aquele feedback maneirácio. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Ok. Forte abraço. Tudo de bom. Sempre, galera. Fui. Estou em cenas de contínuos. Estou em lura. Estou em cedo, a câmera pode ficar. Estou em bairrôo esse mundo todo esse dia. Estou em cedo em meu próprio coração. Estou esperto. Está atentado. Estou em cedo, né? Estou em cedo. Estou em cedo. Não pode ser um erro. Estou em cedo. Estou em cedo. Estou em cedo. Que diabos? E quando ele cair no chão Você chega perto dele Se você te jogar no TPC assim como eu Como eu estou agora Você aperta o C que irá desplugar Aqueles fios, sei lá, um pedaço de placenta no cérebro dele Uma parada bem bizarra aqui Mas é fácil Pega Shotgun Daqui a pouco Eu vou Tentar aqui com Revolver mesmo Acho que vai ficar muito difícil Errei Tem que dar uma alpada nessa precisão aí Para dar uma melhorada Fica de boas Shotgun 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 Uma fuça Chega perto aqui E despluga Essa bagaça Essa vez não deu Mas caiu Caiu doido pelo preço de um Um Outro último aqui Beleza É o Neo Sendo desplugado Então dessa vez É sério Forte abraço aí Tudo de bom Fique na paz Fui Fique na paz Fique na paz Vou Fique na paz Amém.